Olá, bom dia! Hoje, quinta-feira, 10 de setembro de 2020. Meus amigos, o Deutsche Bank fez uma profecia preocupante. O Deutsche Bank tem 150 anos, em sua página oficial, diz que, nesses 150 anos, apoia a exportação, o comércio e o crescimento, assim como financia transporte, energia e estrutura bairros e cidades pelo mundo. Bem, eu, há alguns meses, fiz uma série de vídeos aqui neste canal falando sobre o surgimento da Revolução Globalista, ou a Revolução Globalista através da história. Foi uma série de alguns vídeos, e quem acompanhou esses vídeos sabe da importância de um banco alemão nas decisões e no destino da humanidade. porque, coincidentemente, ou não, foi na Alemanha, em Frankfurt especialmente, que nasceram os bancos modernos. Há quem diga que foi na Holanda, mas a Alemanha conseguiu fazer com que seus credores tivessem uma ascensão internacional sobre outros credores e impusessem um estilo ao mercado financeiro. Foi de lá, inclusive, que saiu a família Rothschild, de Frankfurt, na Alemanha. E todas as grandes famílias que compunham o conjunto dos credores internacionais acabou, no começo do século XIX, transferindo-se para os Estados Unidos, para Nova York. Nova York tornou-se uma extensão dos bancos modernos nascidos lá na Alemanha, capitaneados por Rothschild e companhia. E encontraram depois, na América, também a companhia dos Morgans, por exemplo. E formou-se a casta endinheirada do mundo, que atravessou todo o século XX dando as cartas, dizendo como o mundo deveria ser. Pois é, esse Deutsche Bank, portanto, está dentro de um contexto muito importante. E o que eles dizem deve ser ouvido, sim, com atenção. Principalmente esta profecia preocupante, jogada no ar nesta semana. Não se trata, claro, de uma profecia inspirada por Deus. Está na clave daquelas profecias estranhas, como da revista The Economist, por exemplo, ou então dos Simpsons. Sim, porque os Simpsons, dizem, fazem muitas profecias. É por isso que é preciso ouvir com atenção o que diz o Deutsche Bank. Bem, sem muitas delongas, vamos então à profecia preocupante do Deutsche Bank. A matéria, por curiosidade, saiu num site russo, RT News, e diz que especialistas do Deutsche Bank acreditam que o mundo está à beira de uma nova era, que inicialmente será caracterizada pela desordem, com um provável enfraquecimento da globalização, que criou o rápido boom econômico, boom econômico dos preços e dos ativos dos últimos 40 anos. Aqui é preciso fazer um parênteses. O mundo está à beira de uma nova era. Bem, trata-se, na verdade, da perspectiva de 2021, 2021, com muita violência e muita pobreza. Esse é o primeiro ponto a ser destacado aqui. 2021, certamente, iniciará com o resultado do que hoje chamamos de baderneiros pelo mundo, como nos Estados Unidos, por exemplo, o grupo Antifa, ou Lives Matter, ou Black Lives Matter. Isso é só um exemplo. A tendência é que o estilo Black Lives Matter de protestar se alastre pelo mundo. Como, aliás, tem se alastrado. Hoje, por exemplo, as notícias dão conta de que há uma baderna generalizada em Bagdá, capital do Iraque. Segue a matéria dizendo que, em seu estudo de desempenho de ativos de longo prazo, seu estudo mais recente, que é deste ano, 2020, divulgado terça-feira, os analistas do Deutsche Bank indicaram que este ano, 2020, marca o início de um novo superciclo estrutural de um tipo que molda tudo, desde economias a preços de ativos, política e o nosso modo de vida geral. Bem, aqui é preciso fazer outro parênteses. Este ano ficará na história como o ano em que a normalidade desapareceu por conta da última pandemia produzida, provavelmente, em laboratório. Desta vez, um vírus novo no mercado criou uma nova modalidade de ser ou novos comportamentos, como, por exemplo, andar somente respeitando um espaço entre pessoas, pelo menos estar no manual, e sair somente de casa com máscara, entre outras cocipias. Isso quando é permitido sair de casa. Não precisamos dizer o que criou o coronavírus, o que modificou no nosso comportamento. Mas também mudou negócios pelo mundo. Muitas empresas, por exemplo, de turismo, simplesmente quebraram, porque o turismo acabou. Empresas aéreas tiveram que fechar as portas, muitas delas, ou as que estão abertas, sendo financiadas por governos, para simplesmente não quebrarem da noite para o dia. Entre outras, cocitas más. Também aumentou o poder repressivo. Hoje, estados e municípios têm um poder quase que absolutista em muitos países ocidentais, inclusive o Brasil. Vimos aqui o surgimento de um novo poder, o poder das guardas municipais a partir do coronavírus. Quase que uma guarda pretoriana de prefeitos. Os prefeitos hoje podem, por exemplo, entrar em casa sem nenhum mandado judicial, simplesmente para ver se as pessoas estão se comportando adequadamente. Isso também é só um exemplo. Não é generalizado, mas o precedente está dado. Bem, sigamos adiante. No terceiro parágrafo da matéria, diz o seguinte, De acordo com o Deutsche Bank, esta nova era da desordem, cujo início é acelerado pela pandemia do coronavírus, ameaça as atuais altas avaliações de ativos globais, que fará com que governos e empresas se endividem ainda mais. Aqui, também, outro parênteses. Nós vimos na primeira fase, ou no primeiro semestre da pandemia, empresas buscando ajuda do governo, não só empresas como entidades civis, entidades de assistência humana, humanitária, por exemplo. A tendência é que isso aumente, endividando governos ainda mais do que no primeiro semestre, caso governos resolvam manter, por assim dizer, algumas empresas, alguns setores funcionando e algumas entidades civis também funcionando. Isso só iria se acontecer de, no segundo semestre, alguns governos continuarem ajudando ou despejando dinheiro no mercado. Este fôlego não seria igual ao primeiro semestre e iria apenas até o fim do segundo semestre, não podendo passar daí. Razão pela qual muitos governos hoje colocaram o pé no freio, porque suas reservas, em muitos casos, são bem diminutas e o preço a ser pago em 2021 não compensaria, seria muito alto. Sigamos. Além disso, a era da desordem será caracterizada pela tensão entre Estados Unidos e China à medida que o gigante asiático se aproxima de ser a maior economia do mundo. De fato, essa tensão tende a crescer. Chegará um momento em que a única possibilidade será a bélica, já que a disputa é pela hegemonia mundial. Na verdade, os Estados Unidos querem manter o seu status, não só de xerife do mundo como da maior economia e tem razões para isso, principalmente em termos de produção de alimentos. A sua população não é tão grande comparada com a China, é quase nada e tem uma condição de suprir as suas necessidades internas, razão pela qual a China se coloca ou precisa ou precisará se colocar cada vez mais agressiva nesse cenário, a ponto de, quem sabe, chegar mesmo numa crise bélica, porque tendo uma população gigantesca e com uma necessidade extrema de alimentos e tendo do outro lado os Estados Unidos com uma população relativamente pequena e muita produção de alimentos, ficará dado aí o precedente de um grande conflito que envolve sobrevivência. E esse filme a humanidade tem visto desde os seus inícios. Guerras geralmente foram produzidas por isso, para suprir fome, suprir necessidades por alimentos. Por outro lado e especificamente nos próximos dez anos, diz a matéria, vamos controlar o nosso tempo aqui, tivemos que fazer uma pequena baldeação, por outro lado e especificamente nos próximos dez anos, esta era pode ser uma década decisiva para a Europa, pois as chances de progresso da região diminuíram, enquanto as divergências econômicas se agravarão, provavelmente se agravarão ainda mais. Aqui também é preciso fazer outro parênteses, estamos indo para uma era onde há muita tecnologia e muito poder bélico, porém sem muito alimento, sem muito recurso, e esse, como disse a respeito do parágrafo anterior, é geralmente o gatilho para grandes conflitos. Se a China carece de alimentos, a Rússia também terá os seus problemas. Agora, se a Rússia que é toda poderosa bélicamente tiver problemas para manter a alimentação do seu próprio povo, certamente se apropriará de novas terras. E ela tem, digamos assim, pelo destino de estar localizada também entre Europa e Ásia, estar geralmente apontada para a Europa em caso de necessidade. É como aquelas caixinhas de veículos, de ônibus ou de aviões. Em caso de necessidade, arrepente a caixinha. Em caso de incêndio, quebre a caixinha. Pois é, a caixinha da Rússia é via de regra à Europa. E a Rússia tem a seu favor hoje o fato de uma OTAN estar ou totalmente desmantelada ou cheia de cavalos de Troia, o que lhe seria muito bom caso precise, por exemplo, apropriar-se de riquezas alemãs. Isso não está fora de contexto num quadro mais apocalíptico do que o atual, é bom dizer. Sem falar também, claro, da questão da invasão europeia. Bem, a matéria segue dizendo que são oito no total os temas que definirão a era da desordem. Primeiro, a deterioração das relações Estados Unidos e China e reversão da globalização. Aqui, no caso, não seria uma reversão, seria uma implantação total. A possibilidade de que deste conflito surja, sim, um único governo, um governo mundial. Uma década decisiva para a Europa. Três, dívidas mais altas quanto ao dinheiro fabricado por maquininhas se tornará mais comum. inflação. Portanto, um dos quadros é inflação no menor dos casos e deflação no mais radical dos casos. Outro item, apiora o aumento da desigualdade antes da reação de uma possível mudança. a desigualdade entre ricos e pobres aumentaria drasticamente, aumentará muito mais do que é hoje. O alargamento do abismo entre gerações, o alargamento do abismo entre faixas etárias. aí inclui-se também cultura e uma série de outros fatores, como por exemplo, a revolta, uma possível revolta está em tela, a possível revolta dos jovens, mão de obra ativa, em relação aos idosos. Isso no que diz respeito às previdências sociais pelo mundo. Daqui a pouco ninguém mais quererá pagar ou ver do seu salário descontado um fundo para cuidar das aposentadorias. De modo geral, seria basicamente um ódio de quem está na força, de quem tem força de trabalho, de quem ainda está no mercado de trabalho contra aqueles que se aposentaram. E nós estamos falando, ou melhor, o Deutsche Bank está falando de um quadro deteriorado, um quadro em que as relações sociais entre as inter-relações pessoais já está totalmente deteriorado. Ele já está se referindo a uma era da violência. Portanto, essa violência também envolverá a relação entre jovens e velhos, por exemplo, na base, claro, da intolerância. seguem os itens do Deutsche Bank. O aumento das desigualdades, o aumento das desigualdades em todos os âmbitos e também o aumento do debate sobre o clima. O aumento do debate sobre o clima pode indicar o aumento da repressão climática. porque se a tendência de levar o clima como uma questão fundamental para a sobrevivência do planeta aumentar, certamente aquela ideia de Bergoglio, de criar uma força do argentino Bergoglio, de criar uma força internacional, ou melhor, uma força global, uma polícia global para cuidar do clima, certamente terá a sua resposta quase que logo aí na frente, uma resposta muito rápida. É possível sim que surja a partir daí deste quadro tenebroso uma polícia mundial para cuidar do clima, quer dizer, para perseguir pessoas, evidentemente, tirando-a de certas áreas, realocando-as ou então simplesmente desaparecendo com elas, o que é também provável nesse quadro apocalíptico. revolução tecnológica e uma bolha dessa revolução tecnológica. Aí é preciso dizer o seguinte, para que serve tanta tecnologia se não há alimento no mundo? É preciso dizer que a tecnologia também será um fator fundamental para o controle social, um controle que já está basicamente todo ele dado nas suas plataformas ou como possibilidade. Agora, é uma questão de aplicá-la. E vejam, por exemplo, vejam como a China controla uma população de um bilhão e trezentos milhões. A China é o grande laboratório de como controlar, de como ter o controle e a vigilância permanente do Estado sobre uma população gigantesca. isso serve como plataforma para implantação de um sistema de controle mundial. E, portanto, o Deutsche Bank trabalha também com, aponta também nessa direção. Mais controle, mais vigilância e mais censura. Bem, a matéria termina que o relatório analisa também descreve, melhor dizendo, a situação como o fim da era do crescimento combinado dos preços e dos ativos em qualquer momento da história, com retornos muito fortes de ações e títulos em todos os níveis. O documento observa que é improvável que na era da desordem esse desempenho seja mantido, ao mesmo tempo que conclui que nos próximos anos explorar simplesmente tendências passadas pode ser o maior erro que pode ser cometido. Bem, aqui também é preciso fazer um último comentário. O Deutsche Bank está fazendo uma profecia que é muito mais um aviso para alguns grandes investidores do que uma profecia popular, por assim dizer, do que um aviso para todo mundo. Não, o Deutsche Bank está mandando um recado para grandes acionistas ou grandes investidores pelo mundo. Cuidado, coloquem o pé no freio, porque certos ativos simplesmente despencarão. A bolsa não será mais como foi no passado. O boom dos preços isso é coisa do passado. Pode acontecer que muita gente acabe quebrando por não se dar conta que a tendência do mercado é despencar logo mais. E aí é preciso dizer o seguinte também. O segundo semestre nos Estados Unidos não será como o primeiro. No primeiro, o Banco Central americano, o Federal Reserve, melhor dizendo, colocou muito dinheiro no mercado. a maquininha de imprimir dólares não parou no primeiro semestre. No segundo será completamente diferente. Não haverá essa injeção no mercado norte-americano. E isso, claro, levará uma consequência também para outros países. O mercado, de modo geral, despencará. E o alerta que dá o Deutsche Bank é para que grandes investidores segurem coloquem o pé no freio agora para ver como que o mercado ressurgirá em 2020. Será completa em 2021. Ele será completamente diferente do que agora. Em linhas gerais, o Deutsche Bank está dizendo o seguinte, 2021, de 2021 em diante, o mundo não será mais o mesmo literalmente. O mundo será outro. E aí é preciso saber como que as coisas se ajeitarão principalmente em relação ao mercado financeiro. Nós estamos vivendo literalmente o fim de uma era que é o que o Deutsche Bank está avisando. Acabou, o mundo que conhecíamos está nos seus últimos suspiros e virá coisa nova pela frente. Por isso, segurem os seus investimentos porque este modelo está no fim. É o aviso do Deutsche Bank. E como diz o ditado, para bom entendedor, meia palavra basta. Não é hora de arriscar, não é hora de agir como se o mundo estivesse normal ou fosse o mesmo, pelo menos até aí começo de 2020 ou final de 2019. não é mais o mesmo. Está chegando a era da barbárie, do controle absoluto, da repressão total e por aí vai. E, portanto, um aviso também para nós aqui. Cuidado, aqueles que têm dívida tentem livrar-se das dívidas, pelo menos ficar zerado em relação a credores. É o mínimo que se pode fazer nesse momento tão delicado da história humana. É isso aí, por hoje é isso, espero vocês à noite no canal Brasil Agora, se Deus quiser. Até depois.